Coração Transformado A Ana mora em Luanda, Angola. Ela era uma mulher rabugenta e gostava de discutir, principalmente com seus vizinhos. Mas, tinha uma vizinha com quem a Ana não conseguia discutir. Toda vez que a Ana via Mary, gritava e tentava iniciar uma discussão, porém, Mary apenas a cumprimentava com um belo sorriso. Que bom ver você hoje, dizia Mary. Que Deus a abençoe. A Ana não entendia por que Mary era tão feliz. Ela não entendia por que a vizinha não gritava nem discutia. A Ana gritava mais alto e tentava novamente começar uma briga. Mas Mary sorria ainda mais e a cumprimentava cordialmente. Certo dia, a Ana teve uma ideia. Muitas vezes precisava pegar o lixo acumulado em seu quintal e levar para a rua. Então, na vez seguinte em que limpou o quintal, pegou o saco de lixo e o colocou ao lado do portão da casa de Mary. Ela não reclamou. Não disse nenhuma palavra. Pegou o saco de lixo e o jogou no lugar certo. Então voltou para casa, pegou algo na cozinha e levou para a casa de Agna. Quando Agna abriu a porta, Mary disse, que bom ver você. Este pão é para você. E entregou um pão caseiro embrulhado em um saco plástico. Agna ficou surpresa. Mas não mudou de opinião. Quando limpou o quintal novamente, deixou o saco de lixo no portão da casa de Mary, que o levou até o cesto. Em seguida, foi a casa de Agna. Que bom ver você. Este pão é para você, disse novamente. A história se repetiu várias vezes. A Agna deixava o saco de lixo no portão da casa de Mary e ela lhe entregava um pão. Certa manhã de sábado, Mary estava saindo de casa no momento em que Agna estava colocando o lixo no portão. Mary estava bem vestida e pronta para ir à igreja. Será que ela ficaria chateada? Mary olhou o saco de lixo e, embora estivesse usando roupa de sábado, pegou o lixo e levou até o grande container. Depois foi à casa de Agna, levando mais um pão. Que bom ver você. Esse pão é para você. Enquanto Mary se voltava para ir embora, Agna a impediu. Ela tinha lágrimas nos olhos. Muito obrigada pelo pão, mas por favor, nos espere. Queremos ir à igreja com você. Mary ficou surpresa. Nós. Perguntou. O que você quer dizer com nós? Agna respondeu. Minha família e eu gostaríamos de aprender a amar seu Jesus. E foi dessa maneira que Agna, o esposo e os quatro filhos se tornaram adventistas. Por quê? Mary nunca compartilhou um verso bíblico com eles nem falou sobre Deus. Ela mostrou o amor de Deus por meio de suas ações. Mary obedeceu a Jesus demonstrando amor pelos inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus. A Agna não é mais encrenqueira. Ela não gosta mais de discutir. Em vez disso, ela sorri para os vizinhos e diz alegremente, é muito bom ver você hoje. Que Deus abençoe você. Parte da oferta trimestral, ajudará a abrir uma escola em Luanda, Angola, para que outras crianças aprendam sobre Jesus.